Ae galera, mais um SPV bacana pra vocês aí, ó, nós estamos, olha só, não sei se dá pra ouvir alguma coisa, mas olha só galera, vou mostrar pra vocês todos aqui, ó, uhuuu, com essa lanterna lá, ae, ae galera, ae pessoal. Trisha voando, aqui é o SPV, é muito louco isso, cara, tá bem. Capou a corrente aqui do troll Tá procurando um lugar mais plano aqui Pra poder trocar a corrente, galera Eu empurro o troll Vambora 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 Olá pessoal, olha aqui de novo um Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês Vídeo novo no canal, galera E no vídeo de hoje vou contar um pouco da história de um vilarejo de Paraguaçu Paulista Hoje, distrito da cidade de Paraguaçu, no interior do estado de São Paulo O nome da vila é Sapezal, antiga Karamuru Além da história oficial que existe, eu vou contar também algumas lendas aqui do local muito interessantes Fique comigo até o fim que o vídeo de hoje está surpreendente, galera Daqui de cima temos uma visão geral do vilarejo Consegue ver, tá vendo? É bem pequeno mesmo E eu vou mostrar uma parte desse vilarejo pra vocês Começando aqui embaixo, pelo cemitério do vilarejo Olha só, vou chegar mais pertinho e contar uma história curiosa que tem aqui Nós viemos aqui com o historiador Neto E ele contou uma história pra nós aqui Que uma menina de sete anos morreu queimada E foi enterrado aqui, o nome dela é Shirley E depois que ela morreu, foi atribuído ao longo dos anos vários milagres a ela Tanto que a capela dela é toda revestida de brinquedos infantis Isso mesmo pessoal, coisas infantis E ela é dita como fazedora de milagres aqui na vila Olha isso pessoal Fazer a volta aqui, mostrar aqui superficialmente Tá vendo? Aquela capela ali no fundo É aquela capela que é a capela da Shirley A menina de sete anos E até hoje eles trazem As pessoas que recebem o milagre, né? Trazem brinquedos aqui e colocam lá dentro Então você vai ali e você vê que tá cheio de brinquedos Ali naquela capela Olha isso pessoal, vou fazer o turno aqui Aqui quero mostrar a frente pra vocês Mostrar a frente do cemitério, né? E depois nós vamos passar o corredor Então o corredor vai até a igreja O portãozinho do cemitério tá aberto A cruz aqui em cima bem na frente, né? Vamos pra lá Olha lá, pra lá tem plantações O cemitério ele tá rodeado de plantações, né? Vou pegar esse corredor aqui que vamos até a igreja agora Pessoal, antes de continuar esse vídeo Eu quero agradecer a todos os meus inscritos Por estar sempre acompanhando os vídeos Sempre deixando seu like E fazendo seus comentários E vocês ainda que não são inscritos E gostam de vídeos de história De locais antigos E também de vídeos turísticos Se inscreva aqui no canal E faça parte você também dessa grande aventura Pessoal Muitas pessoas que assistem o vídeo Não se atentam Mas não são inscritos no canal Por isso que eu repito sempre isso Pois sempre quando eu posto um vídeo aqui no YouTube O YouTube acaba recomendando pra você Mesmo você não sendo inscrito Mas pra nós que cria conteúdo aqui pro canal Sua inscrição, seu like e o seu comentário É o que nos move a estar sempre trazendo vídeo aqui no canal Beleza? Vamos continuar aqui Você vê a cruz aqui da igreja Ali um coretinho Também um coreto Vamos chegar aqui pertinho Vou mostrar com mais detalhes pra vocês Fazer o torninho Tem outra cruz aqui embaixo Outra cruz Ali você vê a janelinha da igreja Essa igreja antiga Tem muito isso Olha só São duas cruzes Uma aqui na parte de cima Outra na parte de baixo Tem uma torre ali do outro lado Tem que tomar cuidado E baixar um pouco aqui Estou preocupado com fios aqui Vamos ver se não pega nenhum fio nenhum Também tem um fio ali Tem um fio ali Ali tem um holofote Vamos abaixar um pouco mais aqui Tomar cuidado Fazer o torninho Lá tem uns banquinhos aqui na praça E aqui na frente Olha só Essa é a frente da igreja Essa igreja É a igreja de Santo Antônio Do distrito de Sapezal Igreja Santo Antônio Do distrito de Sapezal Olha só Tem uma estrutura ali Eles devem utilizar Às vezes para fazer Quermesse Com certeza Eles devem fazer quermesse Eles vão ali Eles fazem ali Naquela estrutura Vamos fazer o torninho aqui Um coreto Um coreto antigo Bonitinho Quanta história Não há nesse local Quanta história Quantas pessoas já não casaram Aqui nessa igreja Muito bacana A gente imaginar Que tem muitas famílias Que se criou aqui nesse lugar Que tem a vida aqui Nessa igreja Passou a vida Os domingos Vários domingos de missa Vamos continuar por aqui Tem uns ciclistas passando aqui Aqui tem muitos ciclistas Que vem aqui Muita gente Vem visitar esse local A vila Ela é muito tranquila Essa vila Então você passa aqui Dificilmente você vê pessoas Transitando aqui na rua É realmente Vocês vão ver aqui de cima Vou mostrar aqui do alto Vocês vão ter Uma noção melhor Do que eu estou falando Pessoal Esse vilarejo Ele já foi sede Do município Então ele já foi sede De Paraguaçu Paulista Entre os anos De 1933 E 1938 Foram cinco anos Em que ele foi sede Aqui de Paraguaçu Daí você vê a importância Que ele teve Que ele já teve Olha só Olha tem umas casas Muito bonitas aqui Umas casas bacanas E é isso aqui Que vocês estão vendo Está vendo Esse aqui é o tamanho Aqui de Sapezal O povoado Que deu origem Aqui ao distrito Se desenvolveu Ao redor Da estação ferroviária Que daqui a pouquinho Eu vou mostrar pra vocês A estação Da estrada de ferro Sorocabana E uma curiosidade Em 1929 A então Vila de Sapezal Ganhou luz elétrica Quem providenciou isso Foi a empresa De José Jorge Cidadão Com muita influência Aqui em toda a região Quem viu O meu outro vídeo O vídeo que eu fiz aqui De Paraguaçu Paulista Eu contei a história Do José Jorge Que foi a família Que fez a doação Da Maria Fumaça Aqui pra Pra cidade de Paraguaçu Paulista Esse passeio Da Maria Fumaça Que vem lá de Paraguaçu Paulista Até Sapezal São 12 quilômetros Nós fizemos Esse passeio Com trole Pessoal Viemos com trole Vocês vão ver O que é um trole Um trole É um carrinho Feito pra andar Nos trilhos E veio eu e meus amigos Aqui de Paraguaçu Paulista Até aqui Até Sapezal Vemos uma aventura Realmente maravilhosa No final do vídeo Aqui do voo No final do voo Vocês verão O vlog Desse passeio Que foi de lá Até aqui E eu vou mostrar Pra vocês Daqui a pouco Umas fotos Do trem turístico O trem turístico Cultural Moita Bonita Que faz uma viagem Nostálgica E que relembra Os tempos dos pioneiros Que através Da estrada de ferro Sorocabana Fizeram surgir Diversas cidades Aqui na região Eu vou mostrar Pra vocês Umas fotos Agora Do trem Moita Bonita Tá vendo Aqui é o trem Moita Bonita Parado aqui na estação Tá vendo Ele parado aí na estação Aqui ele fazendo O retorno No viradouro Que eu vou mostrar Pra vocês Daqui a pouco Esse aqui é o carrinho O trolley Que eu falei pra vocês Que nós viemos Na nossa viagem Olha que bacana Pessoal O passeio De Maria Fumaça É muito requisitado Tem muita procura Lá em Paraguaçu Paulista Durante a viagem Os passageiros São acompanhados Por dois monitores Que passam informações Sobre a locomotiva A locomotiva a vapor Sobre a estrada de ferro Sorocabana E sobre o distrito De Sapezal Isso tudo Ao som de músicas Músicas sertanejas Raiz sertaneja Olha que bacana Chegando na estação Ferroviária Aqui de Sapezal Todos apreciam A manobra Da locomotiva Que a locomotiva Faz aquela manobra Naquele viradouro Que eu vou mostrar Daqui a pouco Para vocês com mais detalhes E para poder se posicionar Para voltar Para Paraguaçu Paulista Os turistas Também podem visitar O memorial Irmãs Galvão Isso mesmo pessoal Tem um memorial aqui Um museu Da Irmãs Galvão Que elas viveram aqui Em Sapezal Daqui a pouco Eu vou mostrar Bem de perto Onde fica esse museu hoje Vamos chegar mais para cá Tem um barracão aqui Tem um barracão Não tem nada para cá Vamos para lá Eu quero mostrar para vocês A parte da estrada De ferro Olha só que bonita A imagem Hoje está No momento que eu estou voando Aqui É próximo Do pôr do sol Então a gente tem Essas imagens lindas Olha isso Fazer um turno aqui Em volta dessa árvore Olha que lindo Olha que lindo Que fica Olha só A árvore roxa Olha só que bacana Cor de rosa Roxa Cor de rosa Olha só que bonita Vou fazer um turno Para vocês verem Olha só Fazer um orbital Aqui você consegue ver A paisagem Toda a paisagem em volta Vou esticar aqui Olha lá Vou mostrar para vocês Sapezal de cima Está vendo Nós viemos lá Do outro lado Está vendo Passamos já toda aquela parte A direita ali Aqui embaixo Fica a estrada férrea Daqui a pouco Eu vou passar pertinho Para vocês verem Mas olha só como é pequena Como esse distrito é pequeno Olha só Está vendo Como o vilarejo é pequeno Lá embaixo naquela torre Foi onde nós fomos Lá no cemitério Lá embaixo Vocês viram E aqui Parece que é um campo de futebol Vamos abaixar um pouco mais Aqui que eu quero mostrar Agora lá do chão Lá de baixo Para vocês Pessoal Se vocês querem acompanhar Mais de perto Essas aventuras Que eu estou sempre trazendo Aqui no canal Em lugares históricos Lugares turísticos E lugares com muita história Se vocês querem ver mais de perto Eu estou sempre colocando fotos Imagens Lá no meu Instagram Então eu vou deixar Aqui embaixo o Instagram O Marcel Jurado 1 E depois no final Vocês vão lá Na descrição Que está lá também Aí vocês vão lá Me seguem lá no Instagram Beleza? Bom, essa aqui é a placa Da ferrovia Olha que bacana Pare, olhe, escute Aquelas placas antigas Que tinham na ferrovia E vamos seguir a linha Aqui A linha está aqui Linha de 30 Bem aqui Está meio Nessa parte aqui A mata Deu uma cobrida nela Mas nós vamos mais adiante Que eu quero mostrar para vocês O viradouro Onde faz a manobra Da Maria Fumaça Do passeio de Maria Fumaça Quando vem para cá Que está bem aqui na frente Está vendo? Ao lado aqui a estação Daqui a pouco eu mostro Com mais detalhes a estação Olha só que bacana Muito legal Esse aqui é onde A Maria Fumaça Vem, para Faz o maquinista Vira na mão E volta E os passageiros Que vêm aqui Nesse passeio Vê toda essa manobra Acaba sendo Um divertimento à parte Uma coisa diferente De se ver Vamos subir um pouquinho Aqui Mostrar aqui para cima E eu quero mostrar Para vocês A praça Que tem bem de frente Aqui quando chega aqui Em Sapezal Pela estação Já tem a praça E nessa praça Se encontra também O museu O museu das irmãs Galvão Pessoal As irmãs Mary E Marilene Galvão Passaram parte De sua infância No distrito de Sapezal Onde iniciaram A sua carreira artística E foi graças A seus pais Bertoldo E Maria Que acreditaram No sucesso De suas filhas E fizeram com que Elas se tornassem Ícones Da música sertaneja Atualmente Elas são consideradas A mais antiga Dupla caipira Feminina Em atividade No Brasil Olha isso pessoal Quem nunca ouviu Um sucesso Uma música Sucesso Delas Aquela música Beijinho doce Que inclusive Passou até em novela Na época Realmente Vários sucessos Ela tem durante a carreira E eu vou mostrar Para vocês Fica aqui embaixo O museu Passar por aqui Está aqui do outro lado Aqui do outro lado Das árvores Está vendo Pessoal Os moradores Aqui de Sapezal Fizeram uma Justa homenagem As duas irmãs Que iniciaram a carreira Aqui no distrito Construindo um museu Que conta um pouco Da história Das irmãs Galvão Essa dupla sertaneja Que ficou muito tempo Em atividade O memorial Irmãs Galvão Foi inaugurado Em 2013 E está instalado Na casa Onde residia O telegrafista Da antiga Fepasa Então esse prédio Que vocês estão vendo Aqui É onde ficava O telegrafista Da antiga Fepasa Fica ao lado Da estação Ferroviária Daqui a pouco Vou mostrar para vocês No local Está disponível Um acervo Com dados Sobre a dupla Sertaneja Eu vou chegar Mais perto Agora Quero mostrar Com detalhes Aqui a frente Tem a placa Ali Da inauguração Desse memorial E eu vou mostrar Umas fotos Agora De como era Isso aqui Antes Olha só Antes deles Reformarem Olha aí Está vendo Isso aqui Futuras instalações Do museu Galvão E aqui Como ficou A diferença Realmente Alterado Tudo Mudou tudo Memorial As Galvão Olha isso E aqui Dentro Do memorial Algumas fotos Dela Fotografia Instrumentos É muito bacana Para poder Venha conhecer Fazer esse passeio E conhecer um pouco Dessa dupla sertaneja Que cresceu Aqui em Sapezal Aqui no distrito De Sapezal Vamos passar por aqui Quero mostrar Aqui do outro lado Para vocês Vamos passar Por trás do prédio Tomar cuidado Aqui Tem a árvore Aqui na minha direita Isso Aqui é um jardim Vou mostrar para vocês Com mais cuidado Esse jardim Olha só Fazer o torninho Aqui Pessoal Uma notícia Recente Dos jornais Diz Que essa dupla Sertaneja As irmãs Galvão Chegou ao fim Depois de 74 anos Juntas Por um problema De saúde De uma das cantoras A Marilene E aqui pessoal Esse aqui é o Claudionor Olha só Esse rapaz aqui Foi o rapaz Que veio trazendo troll Que veio pilotando troll E no vlog Vocês vão ver Toda aventura Que nós tivemos Até chegar aqui E esse foi o piloto E esse aqui Esse é o Rafael Da Expedição Rafael É um canal no Youtube Aqui da região Eu vou deixar O card dele Lá embaixo Aqui embaixo do vídeo Então se vocês quiserem Depois dão uma olhadinha lá Se inscreva no canal dele Um canal muito bacana Que conta história De toda a região Aqui E aqui E aqui A antiga estação Aqui de trem De Sapezal A estação de Sapezal Ela foi inaugurada Em 1916 Eu vou mostrar Umas fotos para vocês Está vendo Uma foto antiga Da época Da estação Preta e branca ainda Está vendo Duas fotos Tem a próxima agora Ela já não é tão antiga Assim Mas mostra o estado Que ela se encontrava Olha isso Pessoal Em 1934 O nome dessa estação Foi alterado Para a estação Karamuru Mas a mudança Não demorou muito E foi revertida Vamos continuando Por aqui Que agora Eu vou mostrar para vocês Da onde eu estava Até agora Fazendo esse FPV Todas as imagens Que vocês viram Até agora Eu estava aqui Com meu óculos De realidade virtual Mostrando para vocês Cada detalhe Desse distrito Pessoal Muito obrigado Por assistir até agora Estou aqui com meus amigos Fique aí Que agora tem um vlog Da aventura Que nós tivemos No trolley De Paraguaçu Paulista Até Sapezal Beleza? Abraço Até o próximo vídeo Tchau, tchau Até mais Esse aqui é o Neto Ele fabricou Esse trolley aqui Nós vamos passear Com esse aqui então Isso Esse é o nosso veículo O nosso veículo aqui Banco de ônibus Olha que legal Nós estamos preparando ele Esse é o freio? Eu acho que não vou querer mais não Olha o freio galera Esse aqui é o freio do trolley Aqui você é freia Rapaz Olha o freio cara Freio ABS Poxa 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 Tô rodando na mão É ABS Você já vai abastecer? Esse aqui é o motorzinho do que? Motor estacionário de 7 HP Tá 200 cilindrados Ah é? É Fazer uma conversão Olha só E a gasolina, né? Gasolina Olha galera Vamos abastecer o trolley Olha o boné do capitão Aqui Põe o boné do capitão aí Pode pôr Pode pôr o boné do capitão Tira o aí Olha lá Olha o capitão Capitão Indiana Drones lá Todo mundo embarcando Daqui 15 minutos Vai sair o trolley E o bilhete Compra onde? Sapezal Compra no local Ah o bilhete Compra no local Passa o cara Clicando pra tirar o É Estamos colocando o trolley agora Nos trilhos Olha só que bacana Aí quero ver o processo De vocês colocarem ele aí Nós vamos seguir aqui Vamos seguir esse trilho Até o fim Tira o toco Aí agora encaixou Beleza Aí pessoal Colocamos o trolley no trilho Encaixou Olha lá Um carrinho de rolemã ferroviário Aí Aí ligamos Tá Então nós vamos até a estação de Sapezal Isso Doze quilômetros Doze quilômetros Bacana Vamos embora Vamos embora então pra aventura galera Uhul Aí pessoal Começando aqui No trolley Aí ó O nosso maquinista O maquinista-chefe E o ajudante Mais uma aventura aqui O FPV bacana Olha isso Passar no meio aqui da Opa Tem que se livrar aqui dos galhos Que era muito galho Começou a emoção agora Doze quilômetros Vamos embora O carro aí ó No meio da linha Caramba Vai frear aí? Vai frear aí? Freou? Vamos fazer um FPV No trolley Fazer um FPV pilotando É vindo aqui no trolley Olha que louco o cara Legal hein Então vamos fazer com óculos né E vai seguindo ele Aí pessoal O Christian fazendo FPV Aqui no trolley Aí galera Fazer um FPV Aí ó Cadê ele? Nay Não é impossível Não é impossível Tá impossível Não é impossível É impossível E aí Oito O Valdir vai pegar o drone do Cristian, o FPV do Cristian, desceu aí, desceu, aí Pessoal, escapou a corrente aqui do trolley, está procurando um lugar mais plano aqui, com sombra, para poder trocar a corrente, galera Pessoal, desperdido aqui no meio dos trilhos, aqui do, no meio do nada, né, meu Olha o que aconteceu, eu gosto para ele É, escapou um parafusinho Escapou um parafusinho aqui do trolley Escapou só isso aí, foi só isso aí, meu tio Isso aqui é fácil, você compra em qualquer lugar aqui Qualquer local? Qualquer local Ah, olha aí, na hora onde nós estamos, pessoal Qual que é a situação aí, Valdir? No meio do nada, pessoal Ah, então, quebrou o carro aqui no meio do nada, só esse parafusinho aqui, ó Olha, eu acho que isso aqui foi logo Ele só prende a roda Eu acho que isso aqui foi logo quando fizeram esse negócio aqui Esse parafuso, ele prende a bandeira Aí, descobriu o problema aqui, aqui, ó O parafuso aí, ó Olha o parafuso Soltou Esse parafuso soltou Vou trocando a corrente Espera aí Opa Sobe aí É, é isso Não, tem que ir um pouquinho mais Para dentro Aí, vai, agora encaixa ali Aí, galera, vamos embora Corre, empurra o trolley Olha lá Vamos embora Baixa aí, baixa aí Aí, galera Baixa aí, baixa aí Ô, para aí, para aí, para aí Ô, para um pouquinho aí, para Que estação que é essa? Menino da tábua Então, essa aqui é a estação Menino da tábua Esse menino foi assim Ele viveu em Maracai Na cidade de Maracai E ele ficou a vida inteira Deitado assim Em uma tábua Aí, tem aquele pessoal Que vem fazer adoração Do Brasil inteiro Como se fosse na Aparecida do Norte E vem para Maracai Ó, nós estamos de trolley aqui, ó Vemos de trolley E quero mostrar para vocês Essa estação Vamos subir por aqui, ó Olha isso, pessoal Tem umas estátuas Estação Menino da Tábua Olha isso, galera E olha que bonito Meninos da tábua, galera Estância Menino da Tábua Olha só isso aqui Aqui, ó Perdido Aqui realmente é perdido Na mata mesmo, cara Olha isso Exato Olha que incrível Tem esses banquinhos, pessoal Vários banquinhos aqui Da estação da época Pessoal, esse aqui Mais uma estátua aqui Da estação Menino da Tábua Os banquinhos, ó Ali com certeza Tinha outra estátua, né Muito bacana Aqui, ó Uma plataforma, ó Uma plataforma, ó Olha que legal Então isso aqui Ajudava a descer Da Maria Fumaça A Maria Fumaça Parava aqui E ajudava a descer, ó Bom, galera Uma estação Menino da Tábua Uma estação Menino da Tábua A gente consegue chegar nela Pelos trilhos aqui Não tem como chegar nela Por outro lado Uns banquinhos ali, ó A mata cobrindo, ó Aqui, ó Tinha uma luminária Tá vendo? Uma luminária Outra luminária lá E aqui, galera Na frente, ó Dos dois vasos A Maria Fumaça Parava aqui E eles embarcavam ali, ó Estação Menino da Tábua Vambora Que tem muito mais Tem muito mais pela frente Que tem muito mais Amém. 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 Descarrilhou. Descarrilhou. Não, acho que sim. A gente vai ter que levantar o prole. Bom pessoal, chegamos aqui na estação de trem de Sapezal. Aqui na realidade é uma estação bem antiga. E eu vou mostrar pra vocês ali ó. Tá vendo aquela casa? É da antiga Sorocabana. E hoje virou museu esse local. Existe uma lenda até de lobisomem nesse lugar. E eu vou contar toda essa história pra vocês. Tem o museu da... É o memorial das Irmãs Galvão. É aqui nessa casinha, vamos lá conhecer? Vamos lá, vambora. Memorial Irmãs Galvão. Então isso aqui era uma antiga... Casa do chefe da estação. Era a antiga casa do chefe da estação. E aí foi transformado num memorial. Bom pessoal, isso aqui ó. É o museu. Mas tá fechado. A gente consegue observar aqui ó. Olha lá. Tem algumas fotos delas ó. Aqui no memorial. A discografia. Aí galera, olha isso. Tudo muito antigo. Casarão antigo aqui ó. A casa antiga. Rua São Paulo ó. Rua São Paulo ó. Aí galera. Estão utilizando o carro aqui ó. Como placa. Saída ó. Saída. O carro abandonado tá sendo utilizado como placa. Bom pessoal. Estamos aqui. Aqui na igreja de Sapezal. Olha isso. Uma igreja antiga. E o cemitério lá na frente ó. Pessoal. Estamos aqui no cemitério de Sapezal. Essa aqui quem que é? Essa é a menina Shirley. Ela faleceu com seis anos. Queimada. Ela foi queimada. Então ela virou uma espécie de estudo de santa né. O pessoal vem deixar lembrança. Traz brinquedo infantil pra ela aí. Ela disse que faz milagre assim. Bom pessoal. Vamos dar uma volta aqui no cemitério. Mostrar pra vocês. Olha isso. Eu vou passar rápido. Pra não ficar tão longo o vídeo. Tá. Nós estamos aqui no cemitério de Sapezal. É um cemitério. De 1800. Olha isso. Olha as construções. Como que era. Tá vendo? Aqui ó. Um cemitério antigo. Construções muito antigas aqui. Olha só. Olha aqui tem mais um ó. Data de falecimento aqui é de 1927. Já muitas das escrituras não tem mais pelo tempo né. Que faz que. Que está aqui. Tem três túmulos juntos ó. São túmulos pequenos aqui né. Pode ser criança. Pode ser né. Bom pessoal. Esse aqui. É o cemitério aqui de Sapezal. Cemitério datado de 1800. Pessoal. Esse aqui é o Anderson. E aí beleza. Lembra aquela história do lobisomem que a gente estava falando. Uma das lendas aqui. O Anderson sabe bem essa lenda. Ele vai contar pra gente. Aliás parece que você vivenciou alguma coisa. Não. Foi o meu pai que vivenciou. E minha tia. É. Eles davam aula no Mobral. Antigamente aqui em Sapezal. E eles foram fazer um curso em Paraguaçu. E. Só que eles estavam usando a estrada velha. Meu pai com o documento atrasado do carro né. Falou. Vai evitar transe. E vindo pela estrada velha. Passou o pontilhão. Um negócio muito grande. Pulou assim. Tinha uma cerca de. Que tinha um passo a estrada e uma mata do outro lado. O negócio pulou da mata. Deu só um pulo na estrada e pulou por cima da cerca de arame carpado. E sumiu. Meu pai e minha tia vieram. Foram comentar. Só que eles vieram meio que em estado de choque. E foram comentar. E até hoje. Eu peguei esses dias. Encontrei minha tia e perguntei pra tirar essa dúvida. Falei. Então tia. É verdade mesmo que vocês viram lá? Ela falou. Não. Foi verdade. Aquilo que eu e teu pai vimos é uma coisa muito inexplicável. E ficou nesse. Nesse lance. A gente fica. Meio com. Falando assim. Será que é verdade? Mas pô. Meu pai falar pra mim. E não desmentir até hoje. Né. É meio estranho. Então a gente acredita sim. Não há gente aqui. Se apesar ouviu né. Não. Tem bastante gente aqui. Tem um caso do. De um senhor que morou aqui. Nonde hoje é a estação. Ele. O pessoal falava muito que ele virava lobisomem aqui. E. Não. O próprio morador aí. O próprio morador. Ele morou aqui dentro. Quando aqui tava abandonado. Ele morou. Aí. Ninguém sabe o que aconteceu. Pegou fogo. E. Morreu queimado aqui dentro. Ele morreu aqui queimado. Morreu queimado. Mas depois que ele morreu. Ninguém mais viu. Não. Ninguém mais viu. É. Ninguém mais viu. Ele morreu. Ele morreu. Sapezal. Paragas sul paulista. Patá. Ali ó. É o. Viradouro né. Onde a máquina do trem vira. Então chegava aqui ó. E aqui fazia. Eles viravam a máquina. E voltavam. Essa aqui é a estação. De Sapezal. Ó. Tá. É. Tem uma placa aqui dizendo. Ela foi recuperação do prédio. Da estação. Distrito de Sapezal. Olha isso pessoal. Madeira. Original da época ó. Tá vendo. Madeira. Porta ainda. Original. Original da época. Olha que bacana. Aqui ó. Aqui a gente consegue ver alguma coisa lá dentro. Olha isso. Até que tá bem conservada né. Tá muito bem conservada. Aqui a bilheteria. Onde era a bilheteria. Olha lá. Estação de Sapezal. Próximo. A Paraguaçu Paulista. Ô galera. Aí vambora. Gostaram do passeio? Gostou do passeio? Gostou do passeio? Pô. Você tá em pé. Quem tá dirigindo? Quem tá pilotando? Quem tá pilotando? Quem tá pilotando? Galera. Nós estamos no trem fantasma galera. Verdadeiro trem fantasma aqui ó. Vamos passar agora na estação. Olha lá ó. Dentro da tábua. Nossa. E aí ó. Empréstimo. Olha lá ó. Não dá pra ir lá ó. Não dá pra ir lá ó. E aí ó. Tá. Transcrição e Legendas Pedro Negri